Futebol das Arábias, o podcast semanal onde falamos do futebol brasileiro com Leonardo Mataruno e do futebol português com Pedro Correia, passando pela Arabian Gulf League diretamente do Dubai. Bem-vindo ao episódio 24 do podcast semanal onde falamos do futebol das Arábias. Eu sou o Pedro Correia. E eu sou o Leonardo Mataruno. E vamos mais uma vez abordar temas do futebol brasileiro, português, da UAE Pro League dos Emirados. Mas estamos disponíveis em várias aplicações de podcast e começando pelos agradecimentos, que neste caso são apenas um abraço a todos os que nos ouvem por todo o mundo, nestes tempos particularmente, digamos, especiais em que todos vivemos e principalmente também na área do desporto e do futebol, que é a área que nós mais gostamos. Vamos lá começar pelo Brasil, então. Parece que os craques andam a inventar umas atividades interessantes nestes tempos de isolamento, certo? É verdade, Pedrão. Todo mundo aí está seguindo as orientações dos seus respectivos governos, da Organização Mundial da Saúde, para ficar em casa. Algumas pessoas, infelizmente, pensam que é uma forma de punição, prisão, mas não é. Na verdade, é uma medida de precaução para que se evite o contágio através da aglomeração de pessoas. Infelizmente, algumas pessoas também estão pensando que é um tempo de lazer para ir para a praia, dar aquela voltinha, passear aí no shopping ou fazer um churrascão, mas há que ter um certo cuidado, porque justamente através das pequenas ações que a gente acha que não vai haver o contágio é que a transmissão do vírus acaba acontecendo. Mas o que os craques estão fazendo por aí? Já que não dá para ir para o clube para treinar, não dá para sair de casa, vão fazer desafios. Então, muitos deles estão usando aí as redes sociais, o Instagram, o TikTok, para fazer desafio, o mais famoso deles é o papel higiênico, não sei se tu já viste. Já viu, Pedro, isso aí? Já, já. Embora nós aqui nos Emirados, para quem nos está a ouvir, há também dizer que hoje estamos a fazer já o programa online, não estamos a fazer presencialmente, porque também aqui nos Emirados as restrições estão a aumentar em relação ao contacto social, mas sim, tenho visto do papel higiênico, mas dizer que nós aqui nos Emirados temos um sistema ligeiramente diferente, portanto não precisamos tanto de papel higiênico como... É! Portanto não houve corrida ao papel higiênico como houve na Europa e no Brasil, porque aqui tem um sistema diferente, com uma mangueirinha. Sabes que eu, quando cheguei ao Dubai, pensava que era para lavar os pés, pensava que era para lavar os pés, e só passado um dia ou dois é que percebi para que é que servia Dubai. Portanto, nós aqui temos menos necessidade de papel higiênico que é aí na Europa, e que na Europa e no Brasil, e por acaso é um sistema que até pessoalmente acho mais higiênico, e acho que uma vez voltado para a Europa vou tentar levar o sistema, porque acho que é bastante mais interessante. E pronto, nós aqui não temos tanta cultura do papel higiênico, portanto temos que fazer com a bola mesmo. Então, mas esse desafio aí, os atletas acabam pegando álcool gel, lavam as mãos, limpam as mãos, e ainda tem outra questão, já que tu falaste aí da mangueirinha, aqui nos Emirados também, não sei se o pessoal está por dentro, mas não se usa o álcool, o álcool é proibido na religião, então os desinfectadores são a base de outros produtos, alguns acabam utilizando o álcool mesmo, mas a grande maioria utilizam outros produtos químicos para fazer esse processo de limpeza das mãos. uma vez que a religião muçulmana não permite o contato com o álcool, e esse álcool não precisa ser nem de bebida, pode ser de qualquer tipo de natureza. Então, os atletas acabam higienizando as mãos, e pegam ali o rolo de papel higiênico, e ficam fazendo as famosas embaixadinhas. Como é que se chama a embaixadinha em Portugal, Pedro? Toques. Toques? Nós dizemos dar toques, dar toques, é. Olha aí. É, mas se eu falar as embaixadinhas em Portugal, a partir da pouca, pouca gente vai, se apenas quem tem muito contato com brasileiros, é que vai saber o que quer dizer. Até era famosa uma das esposas do Ronaldo Nome, que teve já bastante, que era a rainha das embaixadinhas. Exatamente, milênia, milênia. Era a rainha das embaixadinhas no Brasil, da Léo Moten, porque eles casaram, que se falava disso, que ela dava muitas embaixadinhas, agotava muito tempo ali a dar os toques, como se diz em Portugal, e tornou-se um fenómeno por causa disso, e a casa ocorreu com o rei do futebol na altura, ou com o Ronaldo Fenómeno. É verdade, é verdade, Pedro. Outros desafios que também estão surgindo por aí é a questão de, por exemplo, as flexões de braço, abdominais, e outros exercícios que os atletas fazem e falam lá, e agora eu quero ver aí o Pedro Corrêa fazer o mesmo número, ou maior do que eu. E é uma maneira de não só motivar os praticantes, mas brincar entre os atletas também, muitas vezes da mesma equipe, que acabam tirando sarro, brincando nos vestiários, e transferindo isso agora para as redes sociais. Mas a ver, tirando sarro, em Portugal diz-se gozar, mas gozar no Brasil é outra coisa. Tem que ter sempre cuidado com a tradução simultânea. É verdade, é verdade. Senão acabamos gerando problemas aí. E aí, Pedro, um outro detalhe é, recentemente, alguns especialistas do futebol brasileiro, fisiologistas e preparadores físicos em geral, estão aparecendo em programas de televisão no Brasil, falando sobre a questão da pausa desse período. Muitos deles acabam por comparar a pausa que vai se ter agora nesse momento com o período de férias, onde a performance dos atletas reduz em cerca de 8% a 16%, quando esses não mantêm nenhum tipo de treinamento durante o período parado. No entanto, a gente não sabe quanto tempo vai ficar parado. Essa é a grande questão. E por mais que se façam treinamentos dentro de casa, se não utilizar nenhum tipo de aparelhagem ou de prescrição por parte dos preparadores físicos, dificilmente vai se ter a transferência, o que a gente chama de transferência da especificidade do movimento. Ou seja, eles não estão treinando dentro do campo, mas manter qualquer tipo de treinamento é positivo, mas, entretanto, não é a mesma coisa que estar no campo. Então, assim... Até porque não têm, a partir de espaços grandes, não é? Portanto, em termos daquilo que é a fisiologia do treino, há ali logo diferenças que são sempre substanciais, não é? Porque a força até é capaz de ser mais fácil de treinar num ambiente fechado. Mas a parte aeróbica e a parte de longa distância e tudo isso é um bocado difícil num jardim. Mas aquilo que me parece é que os jogadores estão, no geral, bastante empenhados. e é uma maneira também de psicologicamente, que é uma parte importante daquilo que estamos a viver, é uma maneira também de psicologicamente se irem mantendo ativos, se irem mantendo de alguma forma preparados para o que poderá vir aí ou não, não sabemos quando, mas para a eventual retoma das atividades, certo? É, com certeza, Pedro. E a grande questão até mesmo nós que não somos mais jogadores, nos acostumarmos como também fazer algum tipo de atividade nesse período. Não é só ficar no sofá vendo filme, comendo pipoca e comendo as golosuras, principalmente no Portugal que a gente tem lá a maravilha dos pastéis de natas, cafés e pães diferenciados, que, se continuar nesse ritmo, começa agora a quarentena com 40 quilos, termina a quarentena com 80 quilos, 40 quilos a mais. Então, há que se ter um controle do que se come e o quanto se exercita dentro da própria casa. Quando eu falo exercício, muitas vezes as pessoas não têm conhecimento, não querem ou não querem fazer mesmo exercício, mas atos simples como a cada hora que você parte de estar sentado se você procurar andar cinco minutos dentro da sua casa. Eu sei que muitas casas são pequenas, mas cinco minutos de movimentação para cada uma hora que está sentado já é uma coisa. Quinze minutos seria o ideal uma movimentação dentro de casa para cada hora que você esteja sentado no sentido de manter a circulação ativa e também toda a parte musculoesquelética trabalhando. Eu sei que é bem difícil, né, Pedro? Mas Exatamente. Uma outra dica até que foi dada por um treinador de futebol no Brasil que eu não me recordo o nome, que é um treinador da segunda divisão e é uma pessoa que tem um estudo grande na área de psicologia é que as pessoas troquem de roupa, acordam, não ficam de pijama o dia inteiro dentro de casa, acordam, fazem suas atividades habituais de higiene, escovam os dentes, tomam café e põem a roupa como se fosse para a rua, fica dentro de casa de uma outra maneira porque a quebra dessa rotina vai fazer com que as pessoas fiquem mais ativas e também não fiquem tão monótona a vida dentro de casa nesse período de confinamento. mas apesar de falar de coisas de tempos agora em que não há futebol em quase lugar nenhum do mundo ainda há algumas ligas que não pararam, Pedro, sabia disso? Sim, tenho conhecimento de uma outra liga que ainda não parou, não é? não sei o que mas creio que há aí por menos um caso muito engraçado que é na liga da Biela-Rússia onde segundo consegui ler alguém não sei se foi o presidente da Biela-Rússia que disse para a população beber vodka fazer sauna e já não sei qual era a outra medida fazer uma sentida e assistiu o futebol e assistiu o futebol mas a Austrália já anunciou que em breve vai parar não só pela saúde dos espectadores mas também dos profissionais que atuam no mundo da bola mas na Biela-Rússia a Biela-Rússia está tirando um proveito até então quem ouvia falar da liga da Biela-Rússia quase principalmente do Brasil e em Portugal quase nenhuma pessoa acompanhava o futebol de lá mas os fanáticos por futebol ficam ali caçando e essa semana mesmo batiam papo com um grande amigo que vê tudo que é partida de futebol não importa qual é a divisão qual é o país e o cara estava louco o cara falou assim meu Deus como é que eu vou viver daqui pra frente sem futebol ao vivo e aí um dos recursos que as televisões ao redor do mundo não só aqui nos Emirados Árabes Unidos mas no Brasil e na Inglaterra estão adotando é a reprise dos grandes clássicos dos campeonatos mundiais a reprise dos campeonatos europeus e também dos campeonatos no caso do Brasil dos campeonatos brasileiros dos estaduais onde tiveram ali principalmente debates longos debates sobre de quem foi realmente o título de quem não foi como foi a partida mais apertada não foi então assim dinâmicas que estão surgindo pra suprir essa necessidade de complementar as grades ou grelhas em Portugal de transmissão verdade em Portugal também estão a fazer isso a repetição de jogos do Euro 2016 por exemplo e jogos de outros tempos da seleção e mesmo dos clubes em Portugal também se está a fazer muito isso e é sempre interessante porque pode-se até ir mais atrás e ver jogos do Brasil de 70 do Brasil de 82 que são hinos ao futebol e é sempre oportunidade para revisitar esses jogos e de alguma forma ver o futebol que se praticava na altura e os jogadores da altura é um momento de algum revisionismo também no futebol mas há muita coisa interessante para ver na televisão mesmo a nível de filmes e séries é verdade e por falar de filmes e séries e a revisão de eventos que trouxeram grande debate vou sugerir um documentário chamado Um Dia Inesquecível disponível na Netflix que fala justamente sobre a campanha vitoriosa da França na Copa de 1998 O país nunca havia conquistado o mundo da maneira que foi e sobretudo sobre o Brasil com o show do Zinedine Zidane então foi realmente inesquecível na verdade eu gostaria de esquecer daquele momento mas o filme é bem interessante o outro filme mas um dos jogos que é apontado um dos jogos mais extraordinários também do Brasil em Copas do Mundo foi precisamente a semifinal com a Holanda que vai para penaltis e que é tido como um dos jogos mais emocionantes também sempre do Brasil pronto depois de facto na final houve a muito pouco a questão do Ronaldo do fenómeno nunca se percebeu exatamente já que estávamos a falar nunca se percebeu exatamente qual foi o problema do Ronaldo do fenómeno tu tens alguma ideia sobre isso? Olha isso é tema de muitos debates até hoje alguns livros mencionam uma teoria da conspiração em que poderia ter tido um match fixing ou seja a compra do resultado mas pelo que se sabe e pelo que eu tive acesso na época o médico da seleção brasileira era o doutor Lídio Toledo ele foi meu professor na universidade e eu me recordo que assim que ele retornou os alunos pressionaram ele de uma certa maneira para tentar saber o que tinha havido e ele o que ele relatou foi que realmente houve um estado de convulsão muito em cima da questão de um nervosismo do atleta em fazer uma final e o atleta apesar de nessa época ser experiente demonstrou um certo desequilíbrio emocional mas associado com outros fatores que ele não mencionou teve esse incidente mas como eu falei existe aí por trás também toda uma teoria da conspiração em dizer que a França passava por um problema econômico altíssimo um problema também social um problema político de greves e de difíceis momentos com os trabalhadores e que precisava de alguma maneira apresentar algo que fosse muito maior do que uma solução para o que os trabalhadores requisitavam e aí como o futebol é uma paixão nacional dizem alguns conspiradores ou autores que escrevem sobre essas teorias que o resultado a vitória da França de uma certa maneira seria um calabouca e uma maneira de apagar a questão dos protestos e foi assim que aconteceu com a vitória realmente houve uma redução na questão das reclamações mas até hoje ninguém sabe ao certo o que de fato aconteceu ainda assim o Ronaldo que na altura já era um fenómeno ele se não estou em erro teria 21, 22 anos na altura da Copa da França se não estou em erro portanto ainda assim era um jogador muito muito novo acho também interessante refletirmos um pouco na pressão que um atleta às vezes tem em cima porque apesar do Brasil como sempre ter vários bons jogadores e aquela seleção não era exceção a essa regra já tinha o Danilson já tinha uma série de bons jogadores o Ronaldo era de facto o cara era de facto aquele jogador que toda a gente olhava e toda a gente pensava que ele ia resolver e estava a resolver ele até ali foi muito ele que resolveu muitos dos jogos mas depois naquela circunstância da final é de facto um peso avassalador sobre os ombros de um só atleta que senta a responsabilidade de um país inteiro e até mais que isso porque o Brasil normalmente colhe simpatias até fora do próprio Brasil e o atleta também o sentir isso creio que é legítimo há uma certa legitimidade de sentir essa pressão não é fácil para um ser humano qualquer ter essa pressão em cima e recordo-me que na altura assim que o jogo começou nós não sabíamos o que é que se tinha passado só viemos a saber a posterior mas de facto lembro-me que ele durante o jogo esteve bastante bastante apagado 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 totalmente quando você começou a falar durante o jogo a palavra que veio na minha cabeça foi apagado o Ronaldo infelizmente não jogou nem 1% da sua capacidade sempre foi um brilhante jogador mas nesse jogo realmente ficou totalmente a desejar infelizmente dizem as histórias da Copa como tu sabes eu consumo muito a publicação brasileira e as resenhas que eles fazem sobre a Copa as Copas o Edmundo disse a dada altura num programa que eu assisti que o Edmundo do animal mas não chama ele de animal não ele não gosta ele não gosta ah ele não gosta não não gosta sim sim mas pronto o Edmundo então peço desculpa o Edmundo que jogou no Vasco e no Palmeiras e no Flamengo e também na seleção brasileira e ele falou num programa que era ele que estava que era suposto estar no lugar do Ronaldo porque a dada altura já em último recurso pensou-se que o Ronaldo nem sequer ia a jogo de todo tal foi a gravidade supostamente daquilo que aconteceu na concentração da seleção brasileira e pelos vistos era o Edmundo que ia entrar no lugar dele ia jogar de início pronto depois entretanto o Ronaldo lá se conseguiu equilibrar digamos assim e foi a jogo mas de facto esteve apagado esteve um pouco perdendo porque um Ronaldo naquela altura ao seu nível habitual a Praça Polieta até ganha obviamente o jogo mas não ia ser não ia ganhar com tanta aparente facilidade digamos assim porque eu creio que aquilo que hoje também mexeu com os colegas todos pelo menos aquilo que também tenho ouvido do outro colegas é que eles ficaram todos em pânico e é um momento obviamente muito importante na carreira de qualquer jogador e eles pelos vistos sentiram aquilo com muita preocupação e acabou por mexer com toda a gente foi só o próprio Ronaldo foi por um pouco toda a gente mesmo os jogadores mais experientes ficaram um pouco perturbados com tudo aquilo porque quando aquilo aconteceu eles nem sequer sabiam o que é que estava a acontecer nestas alturas a gente até pensa às vezes o pior não é? porque às vezes uma pessoa ter uma convulsão não se sabe o que é que está a acontecer e eles relatam de facto isso já ouvi vários relatos que eles relatam que toda a gente ficou perturbada e depois foi na final foi o ponto da bácula do Brasil mas depois também quatro anos mais tarde da redenção e voltaram a ganhar a Copa de 2002 e o Ronaldo foi figura foi figura destaque na altura com o Rivaldo e não se fala tanto do Rivaldo mas o Rivaldo foi muito difícil com a Copa com o Scolari certo? Sem sombra de dúvidas o Rivaldo que jogou no Olimpiakos na Grécia no final da sua carreira realmente foi muito importante com as suas longas pernas na finalização e também nas assistências para diversos gols na Copa de 2002 Copa essa que foi realizada foi a primeira Copa do Mundo realizada em dois países né Pedro? foi e agora pela primeira vez também teremos uma Copa na Europa que não vai ser em dois países mas em diversos países né? em 12 países então essa é uma maneira também que assim no caso da Copa do Mundo foi um modelo experimental funcionar em dois países mas o que vai se ter na Europa agora também é uma maneira de facilitar o acesso de espectadores e dividir também os custos entre os países organizadores desse mega evento parece um bem parece um bem e por falar de mega evento é o que sempre o futebol faz é um mega espetáculo né? nós como amantes do futebol sempre estamos aí apreciando coisas que são relacionadas ao futebol e a gente estava falando de filmes né? e um outro filme que eu teria para recomendar nessa semana é o The English Game o jogo inglês não sei se você já teve a chance de assistir o Pedro esse filme comecei a assistir ontem olha aí um ou dois episódios ontem é interessante é bastante interessante é uma série da Netflix também que fala da questão do futebol inglês do século XIX e como que a divisão de classes fazia com que isso dividisse também a questão da prática do futebol então vale a pena fala dos primórdios do futebol exatamente de como surgiu então vale bastante a pena assistir é bem interessante até então tem seis episódios disponíveis mas dá para dar aquela curtida no ponto de vista de história desse esporte que faz com que os nossos corações possam bater mais rápido o último filme a última sugestão de filme para essa semana é sobre a história oficial da Copa do Mundo da FIFA que se chama Golden Stars é desculpe é um filme bem interessante que vai passando ali por todas as Copas mostrando diferentes gols e fica a dica para esse período de quarentena né Pedro Olá e já agora também aconselhar se quiserem ouvir um podcast tem o Futebol das Arábias também não é é verdade também podem ouvir o Futebol das Arábias e este episódio e todos os outros que estão para trás no SoundCloud no Youtube nas plataformas do podcast como o Spotify etc tem vários episódios este é o episódio 24 tem vários episódios do podcast do Futebol das Arábias se quiserem ouvir a nossa anzinha é quem não acompanhou é um assustão exatamente quem não acompanhou desde o início é o momento de voltar lá atrás e escutar os outros episódios esses episódios são bem interessantes a gente toda semana trazendo um pouco do futebol do Brasil Portugal e aqui dos Emirados Árabes Unidos e enquanto enquanto isso que as ligas estão paradas nós continuaremos aqui também nos acompanhem e não deixem de compartilhar com seus amigos esse belo podcast que todas as semanas alegra vocês aí com essa troca da dupla brasileira do Brazuca e do Portuga e falar em Portuga vamos pegar o nosso avião agora com mais cuidado toda vez que falo em avião agora eu fico meio preocupado mas vamos pegar o nosso avião e decolar do Brasil diretamente para Portugal para falar da questão do impacto econômico da paragem dos clubes Pedro Corrêa a semana passada a discussão agora que o campeonato de Portugal parou os campeonatos pararam a semana passada a discussão era mais em volta do campeão e etc esta semana essa discussão mantém-se mas migrou também um pouco mais para a parte do impacto econômico nos clubes os clubes os clubes portugueses não é segredo nenhum a maioria deles vivem com dificuldades de tesouraria portanto pelo facto de agora não haverem jogos essa tesouraria está obviamente mais estrangulada mas os encargos mantêm-se a nível das despesas com o pessoal nomeadamente principalmente com os jogadores mas também com o resto do pessoal nos clubes portanto essa 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 preocupação agora está a começar a emergir porque há muita obviamente há muitos encargos para correr e e há problemas relacionados com aquilo que são as receitas não só de bilheteira porque também não é por aí na maioria dos casos que as coisas se resolviam mas através da sponsorização através de uma série de coisas ou seja com a paragem das competições de alguma forma para a economia dos clubes mas as despesas mantêm pronto e os clubes estão de facto através da liga já começam a sair algumas medidas de apoio aos clubes mas é uma incógnita por isso a minha ideia de falar neste tema neste podcast é uma incógnita o que é que vai acontecer porque se os clubes já têm dificuldade numa circunstância normal numa circunstância sem que as competições estão paradas não se sabe até quando e depois há outro problema imagina que a competição recomeça até esta época recomeça em maio por exemplo há jogadores que terminam o contrato em junho pode significar que o clubes estejam em competição até julho por exemplo há aqui várias questões de indústria burocrática e dos contratos e de tudo isso neste momento é uma grande incógnita mas que de alguma forma põe em risco bastantes clubes portanto vamos ver o que é que vai acontecer nas semanas que aí vem mas é de facto um momento bastante delicado e que de alguma forma também põe a nu as dificuldades que já conhecíamos no futebol português mas que põe a nu e traz ainda mais destaque essas dificuldades porque mesmo antes da paragem das competições já tínhamos clubes que estavam supostamente com salários no trácio pelo menos é isso que vem ventilado na comunicação social e agora obviamente com a paragem há um risco grande tendo em conta aquilo que são os rendimentos dos jogadores portanto a situação é complicada e é complexa também de perceber que se pode dar a volta e existe porque a verdade é que neste momento não temos futebol obviamente e faz sentido não haver futebol nesta altura mas as pessoas continuam a viver os jogadores continuam a ter a sua vida e as suas famílias e os seus encargos os turos continuam a ter os seus encargos portanto é uma reflexão neste momento que também está a ser feita em Portugal e que não sei no Brasil se isso também está a virar a baila não tenho acompanhado mas em Portugal está Sim Pedro no Brasil essa é uma das temáticas também principalmente levantada pelos jornalistas que receberam bastante comunicados de jogadores de futebol que estão preocupados principalmente com a renovação dos contratos e com a continuidade dos pagamentos dos salários alguns clubes no Brasil é importante mencionar que o confinamento se encontra ainda nos 10 primeiros dias mas alguns clubes já anunciaram que durante esse período não vão conseguir arcar com os pagamentos dos atletas e como você mesmo mencionou os atletas precisam comer precisam pagar suas contas e como é que fica o que ontem à noite foi tema de muitos debates é a questão da participação da liga e das federações estaduais e da confederação brasileira de futebol em nível nacional sobre o apoio aos clubes apoio esse que não é apoio moral ou apoio condicional ou apoio político mas sim apoio financeiro quanto que as federações vão injetar de dinheiro nos clubes uma vez que durante as competições o que acontece é o oposto a injeção de dinheiro vindo dos clubes nas federações que agora precisam de uma certa maneira dar suporte aos clubes para que os compromissos sejam honrados do ponto de vista de salários alguns acordos foram mencionados como a redução de pagamentos extras por alguns clubes só se pagando um salário que seria o mínimo e possível para que os clubes pudessem sobreviver a um a dois três meses de quarentena e que todas as pessoas de uma certa maneira recebessem um pouco de dinheiro sem ficar uma parte dos funcionários recebendo e a outra e a outra não mas realmente é algo que é bem delicado e que se porventura o período de quarentena se ampliar diante das expectativas que se tem de um dois meses para algo como três quatro cinco meses o futebol não só o futebol mas os demais esportes ou desportes vão ter que se reinventar porque não vai haver condição de funcionar à distância então algo vai ter que ser pensado por falar sobre isso é importante mencionar que a liga chinesa que tinha parado já começou a convocar o retorno dos jogadores para que esses possam atender às atividades usuais da competição no país asiático Pedro certo a China também aos poucos está no geral a voltar à normalidade sendo que agora o conceito de normalidade vai adquirir um outro significado sim tudo ganha um outro significado Pedro eu falo sempre uma questão até uns três meses atrás as pessoas falavam que a questão do e-games ou e-sports ou videogame não era esporte e que apesar de ser considerada uma das indústrias mais ricas do mundo hoje a indústria do videogame ela rende mais geração de dinheiro do que a indústria de Hollywood e a indústria da música não juntas mas separadamente ela é uma indústria muito forte vale lembrar que em tempos de confinamento a questão do videogame tende a ampliar uma vez que as pessoas podem competir países contra países pessoas entre pessoas e nenhuma ter contato físico então esse é um momento de confinamento em que tende a alavancar ainda mais essa indústria e que vai fazer com que especialistas que antes falavam que isso não era esporte de maneira nenhuma reflita um pouco mais sobre a conceituação e o novo valor que esse momento que estamos passando tende a gerar para a questão do desporto Pedro é verdade é verdade é engraçado falar sobre isso ainda voltando só um pouco atrás do tema também em Portugal se está debater a hipótese de fazer redução de salários em alguns casos isso à partida não seria dramático tendo em conta os vencimentos que oferem mas estamos a falar de um percentual muito baixo a maioria dos casos se houver uma produção de salário digamos que pelo menos metade dos clubes da primeira liga e quase todos na segunda liga é um problema grave para os jogadores porque os salários já não são por aí fora altos mas mas estavas a falar do e-games e era precisamente esse tema também que eu tinha alinhado para falar em relação a Portugal porque neste fim de semana começou houve uma espécie de uma liga virtual digamos assim olha aí que interessante os jogadores das equipas que se iam de frontar em campo no campeonato foi selecionado de um jogador de cada uma dessas equipas e fizeram o encontro através da forma digital através do FIFA se não estou em erro penso que o FIFA não foi o Evolution Soccer eu não costumo por acaso não costumo jogar esses jogos eu só jogo pelo manager e pouco eu confesso que eu acabei comprando um videogame para mim agora para jogar mas pronto eles fizeram o jogo através da plataforma digital e o jogo inclusive é os jogos passaram o programa e os jogadores a falarem antes de jogos e a falarem antes de campeonato portanto foi uma forma de controle ao entorno para encher para conseguirmos preencher estes tempos vazios do futebol e os jogadores aderiram e de facto houveram pelos vistos os jogos bastante os jogadores a mostrarem os seus skills a nível de jogos de videogame e pronto penso que isso vai continuar nas próximas semanas pelo menos até vermos até vislumbrarmos uma lusofundição a nível da volta dos campeonatos dos campeonatos nacionais mas pronto foi uma forma que se encontrou em Portugal de amenizar um bocadinho esta falta este vazio de futebol que achei interessante eu pessoalmente não sou um grande grande desse jogo já há alguns tempos agora já não sou tanto agora prefiro mais jogos de estratégia etc mas é uma forma distante os jogos são extremamente visual e os jogadores nas concentrações várias vezes falam que jogam no vestido é uma forma de passar o tempo e de criar laços também para os jogadores porque há sempre depois aquela questão de zoar uns com os outros quem ganha e quem perde eu lembro eu lembro que quando eu trabalhei com futebol profissional e os jogadores depois ficavam ah olha aí marquei dois gols em cima de você sempre mencionando partidas que eles tinham jogado nas concentrações com videogame e por falar de assistir Pedro eu não assisti mas vou correr atrás para assistir esse duelo que teve em Portugal mas tem muita gente que assiste as competições de videogame em alguns sites especializados a audiência é altíssima pela internet desse tipo de entretenimento quem não está ali no dia a dia acaba não sabendo mas assim milhões de pessoas pagam às vezes ingressos para ir assistir partidas de videogame então isso que acontecia antes em estádios passou também para a internet hoje na internet você tem salas gratuitas sites gratuitos mas também tem sites pagos para assistir os grandes atletas que podem ser assim chamados do mundo tecnológico é algo que realmente há que se pensar quando tu falasse da questão da segunda divisão em Portugal eu queria só mencionar algo que é relacionado ao Brasil os jogadores no Brasil da segunda divisão não vão sofrer tanto o impacto dessa parada dessa paragem agora em função da questão do próprio calendário o calendário da segunda divisão no Brasil ele começa em janeiro e termina usualmente em abril é claro que se parando agora na segunda semana de março segunda e terceira semana de março há uma perda mas não é algo como nas ligas da primeira divisão de diversos países que ainda estão em andamento e principalmente no Brasil a liga da primeira divisão na verdade começa agora ele não termina agora então assim o efeito nos clubes de primeira divisão será muito maior do que na segunda divisão mas só o tempo realmente vai fazer com que a gente entenda o quanto houve de perda e o quanto os clubes utilizaram de inovação e estratégia para sobreviver durante esse período da epidemia Pedro claro são tempos que nunca vivemos pelo menos no chamado tempo moderno nunca vivemos uma situação como essa portanto obviamente também a nível do desporto há muita coisa que agora é incerta e que vai ter que mudar seguramente para os anos que aí vêm porque agora vivemos esta situação e não sabemos não só não sabemos as consequências que irão a vida desta situação como também não sabemos se não teremos no futuro mais situações destas a acontecer portanto a partir de agora tudo isso é uma incógnita e vamos ter que viver com essa incógnita obviamente vamos ter que tocar a vida para a frente como se diz no Brasil com esta incógnita e o desporto no geral o futebol mais em particular que é o desporto que gostamos mais vai ter que se adaptar a tudo isso porque esta questão do afastamento social de haver esta questão das pessoas não poderem estar em contacto direto obviamente que transforma toda a sociedade e o desporto principalmente porque o desporto vive precisamente disso não é não só de quem assiste mas até de quem joga também que é uma coisa que eu estava a achar estranha porque isto já passando um bocadinho também para os Emirados e um pouco por todo lado porque a dada altura instituiu-se que não havia o comprimento de mão antes de começar o jogo mas depois os jogadores estavam a achar é verdade e tinha claro tinha um confronto físico tocavam-se agarravam-se portanto isso estava a fazer uma confusão não é não e quando fazia o gol e quando fazia o gol quando marcava o gol tinha a questão do 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 próprio abraço da própria celebração ali então é é neste momento indo já para os Emirados passando passando já para os Emirados Léo pronto para atualizar quem nos ouve semanalmente a situação no momento a Tata Liga parou já parou neste fim de semana agora já não houveram jogos a ideia por agora é suspender por um mês portanto estamos a falar do meio de abril terceiro fim de semana de abril eventualmente voltar à competição eventualmente a situação nos Emirados para quem também nos ouve fora dos Emirados está segundo os números oficiais bastante controlada estamos a falar de perto de 200 casos estamos a falar de cerca de 200 mil testes efetuados portanto segundo os números oficiais a situação está aparentemente bastante controlada mas no entanto a vida alterou-se significativamente quase todo o lado portanto em relação àquilo que ao futebol diz respeito houve uma primeira medida de literalmente parar com tudo nas últimas horas segundo posso entender se não estou a entender mal porque a comunicação está a ser feita em árabe eles podem eventualmente permitir que a primeira equipa e a equipa de sub-21 treinem mas os jogadores e todo o staff administrativo e técnico que está à volta da equipa todos os elementos que estejam presentes nos treinos têm que ser testados a priori e depois regularmente através do controle da temperatura essa questão do controle da temperatura foi uma coisa que de facto eu vim instituir assim que as coisas começaram a ficar complicadas na China que eu vim instituir logo aqui nos Emirados na maioria dos locais públicos principalmente e acima de tudo no aeroporto mas na maioria dos locais públicos o controle da temperatura foi uma coisa que entrou logo em vigor e obviamente também a distribuição de gel sanitário e dessas medidas de prevenção pronto isso pode ter ajudado não sei até que ponto a temperatura também que já começa a acontecer um pouco apesar de ontem ter chovido é ontem choveu bastante aqui é verdade e quando chove e a interesse no Brasil chover canivete no Portugal a gente tem que estar chovendo é no Brasil às vezes se fala chover canivete também mas tem uma outra expressão que eu prefiro não comentar mas vale lembrar que algo interessante quando eu cheguei aqui nos Emirados eu fui tirar minha carta minha carteira de habilitação novamente e aí no livrinho tinha lá cuidado quando chover cuidado quando chover mas como assim cuidado quando chover e aí fui perguntar para o instrutor mas qual o problema da chuva ele falou assim o senhor vai ver quando chover o senhor vai entender para quem nos ouve e nunca vai aos Emirados aqui a cultura da condução é de facto conduzir bem quando está a chover eles conduzem da mesma maneira como se tivesse o piso sempre aceleram brutalmente e depois obviamente há muitos acimentos por acaso ultimamente acho que está reduzindo está reduzindo tem chovido pouco tem chovido pouco não tem muitas campanhas é verdade rodoviária etc portanto há uma certa preocupação nesse sentido mas de facto é uma coisa que eu achava notava quando cheguei e há alguns anos que estou aqui que era nos dias de chuva eu obviamente mantinha uma velocidade baixa abaixo daquilo que é o habitual uma velocidade que eu achasse segura e eles passavam por mim a acelerar que até levavam água que estava na estrada para se colocar como se o tempo estivesse perfeitamente normal e o tempo estivesse seco é uma curiosidade aqui dos Emirados que também se está a alterar muito bem que o governo nesse sentido as campanhas estão a dar algum resultado certo com certeza com certeza pedrão e foi assim o episódio de número 24 do podcast semanal Futebol das Arábias eu sou Leonardo Mataruna e eu sou Pedro Correia e estaremos juntos aqui juntos virtualmente na próxima semana não deixe de seguir a gente também nas plataformas de redes sociais Facebook Instagram e também lembre de compartilhar com os amigos que estamos disponíveis em aplicações de podcast de diversas naturezas mandem seus e-mails sugestões e comentários para futeboldasarábias arroba gmail ou gmail ponto com um forte abraço e até a próxima semana abraço a todos até a próxima semana Futebol das Arábias o podcast semanal onde falamos do futebol brasileiro com Leonardo Mataruna e do futebol português com Pedro Correia passando pela Arabian Gulf League diretamente do Dubai o o o o o o o o Se inscreva no canal